Não, eu estou admirada porque eu tenho sobrancelha. Oi, bidus! Cheio da minha vida! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, primeiro eu vou começar a explicar o porquê deste vídeo. Bem, esta é uma cliente que eu estou a maquiá-la. Eu não sabia, ela pegou-me desprevenida que ela queria ser gravada para pôr no canal do YouTube. Porque ela disse, eu também quero ser bidus! E pronto, vocês conseguem ver a satisfação dela. Ela queria muito ser filmada para pôr também no meu canal do YouTube. Então, primeiro eu preparei a pele dela. Eu não sabia que ela queria ser gravada, então eu já tinha preparado a pele dela. Então, eu não consegui gravar na preparação da pele. Eu sou assim no momento que eu tive já a preparar as sobrancelhas dela. Então, eu peguei num lápis castanho. Primeiro, limpei muito bem as sobrancelhas dela para não ter gordura. E depois passei o lápis castanho, tatuando ela. Depois passei o preto para preencher. Até porque ela não tem praticamente sobrancelhas nenhuma. Então, tinha que deixá-lo com um aspecto bem natural e bem bonitinho. E depois peguei na minha paleta de corretivo e contorno também ao mesmo tempo. E clareei as partes altas das sobrancelhas dela. Depois de já ter clareado as partes altas das sobrancelhas dela. Eu peguei na base do tom da pele dela e comecei a dar a finalização, o acabamento final das sobrancelhas. Depois de eu dar o acabamento final, para ter aquele aspecto bem natural. Eu peguei na esponjinha e comecei a dar batidinhas na parte do centro. Para dar aquele aspecto bem, bem, bem natural mesmo. Peguei novamente na minha paleta de corretivo, que é ao mesmo tempo também contorno. E já fui pôr nos olhos para pigmentar bem a sombra. Porque ela vai para um casamento como convidada. Então, como o casamento era de dia. Então, ela tinha que usar uma maquiagem não berrante. E uma maquiagem de longa duração. E uma maquiagem que não possa derreter. E uma maquiagem que não seja, tipo, muito chamativa. Uma maquiagem bonita, simples e mais elegante, né? Então, eu tive a usar a paleta de sombra da Kiko. E usei da cor castanha para poder esfumar o côncavo do olho dela. Para dar aquele acabamento lindo. E de seguida, usei novamente a paleta de corretivo. Para dar esse área assim, bonitinho, branquinho. Eu usei mais ou menos, não é branco. É rosa, bebê. Uma rosa assim, não muito berrante. E depois esfumei. Peguei no pincel de esfumar. Os pincéis que eu tive a usar é da MAC. E as paletas de sombras todas. E a base toda que eu tive a usar é da Kiko. Peguei em sombra em pó e comecei a pôr na sombra em líquida. Bem ou mais ou menos sólida. É isso aí. E fui pondo a sombra, camada por camada, de cor rosa assim, mais bebezinho. Porque o vestido dela é desta cor e ela queria condizer com o vestido. Então, pronto. Esta maquiagem fui eu que criei apenas. Porque ela não tinha mais ou menos a noção do tipo de maquiagem que ela queria fazer. Mesmo pedindo a ela que é para ir à internet e pesquisar o tipo de maquiagem que ela queria. Ela não disse que gostaria ou quer que eu surpreenda. E foi o que eu fiz. Tipo, normalmente algumas clientes minhas vêm já com o tipo de maquiagem dela. Mas esta não. E, né? Para quem não sabia, sim. Eu faço maquiagem fora as câmeras, né? Fora as minhas, a mim mesma. Continuando, eu peguei no meu rímel da Love La My Belle. Que é super bom. Eu recomendo. Ele não borra, sabe? Não é aquele totalmente líquido que marca ou que borra. Não. Eu super amo este rímel. E pus apenas a metade do olho. Não pus o olho todo porque eu não queria fazer delineado gatilho. Porque eu achei que não iria condizer muito com o tipo de vestido que ela irá de usar. E o cabelo. Então, eu optei em não pôr... Não fazer um delineado gatilho. E peguei no pincel e comecei a esfumar o rímel na lateral. Para dar mais aquele acabamento bem pretinho aí mesmo no cantinho do olho. Pois é, viduchas. Porque a intenção é essa. E peguei também no lápis preto que eu usei também no olho. Para aumentar a esfumar o olho. Ficar mais pretinho. Porque a sombra que eu usei não é tão preta quanto deveria ser. Porque esta sombra, ela deixa um pouquinho castanha ou cinza. Então, com o lápis fica ainda mais bonito. Eu peguei nesta minha base da Kiko. Esta base, ela tem a duração de 24 horas. É de alta cobertura. E é fácil, super fácil de se espalhar. É prático. Gosto muito de usar ela. Nas minhas clientes. Porque eu acho que dá um acabamento super natural. Super lindo. Eu usei... Esqueci o número da base. Vou deixar aqui o número da base. Que é o tom da pele dela. Eu usei esta base. Porque eu sabia que era a ideal para que ela possa usar e não derreter no momento que ela estiver na festa. Por quê? Porque ela foi para um casamento de dia e havia sol. E nós estamos no verão aqui. Por isso é de salientar o tipo de produtos que vai se usar. Que é para não derreter no rosto da cliente no momento que tiver a abalar. E é isso. Eu passo sempre a base também no pescoço. Para dar aquele acabamento natural. Para ficar igualzinho com os ombros. Porque se a cliente tiver a usar um vestido que os ombros estarão à mostra. Então tu obrigatoriamente, viducha, tens que passar base e pôr do tom da pele dela. A parte do rosto até o pescoço quase ao ombro. Ou mesmo até os ombros. Para dar aquele acabamento igual e bonito. Por isso é que tem que se acertar e ter muito cuidado no tom da pele da cliente. Para que não tenha aquela diferença exorbitante. Vocês já sabem disso. Entretanto, depois peguei no meu corretivo e usei para poder levantar ou apagar as olheiras. Porque na realidade ela tinha bastante olheiras. E eu usei o corretivo de uma cor um pouquinho mais amarelinha. Um pouquinho mais clarinha do tom da pele dela. Mas que ela facilmente se liga com a base. E dá um tom bem mais bonito para a pele da cliente. E eu usei porque ela tinha bastante olheiras. Como ela tinha olheiras, né? Então precisava usar para apagar a olheira e dar aquela iluminação debaixo do olho que fica lindo. Lindo mesmo. Sim. Continuando, eu arrastei a parte até lá mais para cima. Quase ao cabelo. Para dar aquele acabamento nos olhos, sabe? Aquele olho tipo gatilho. Aquele, aquele... Parece que foi um esfumado bem, esfumado bem, bonitinho. Sem precisar usar a cola. Ou a fita cola. Sim, foi isso. E outra. Eu afinei o nariz dela. E vocês estão a ver conforme eu afinei o nariz dela. Esta é a forma ideal, recomendável para afinar um nariz de pele negra. Porque nós temos um nariz chamado nariz achatado. Mas esqueçam isso que eu falei. Pois nós temos um nariz totalmente diferente para aquelas pessoas que têm nariz de pele branca ou que são mestiças. Têm um nariz também diferente. Então, eu aconselho-vos a usarem esta técnica para alongar o nariz. Para ficar bem lindo, bem compridinho, bem charmosinho. Sim, eu uso também o corretivo à parte daquilo do nariz. Para daquilo é iluminada já. E depois uso o corretivo, o contorno castanho na lateral do nariz. Para poder ficar com aquele aspecto totalmente bonito. Eu peguei na minha paleta de pó. Este pó é o pó ideal para o tom dela. Também é da Kiko. Também é da Kiko. É super pomade. É lindo. É tipo... É o melhor dos pós que eu já vi papel negra na loja da Kiko. E os produtos, se vocês querem saber mais sobre os produtos da loja da Kiko. Vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês irem lá dar uma olhadinha. E conhecerem mais um pouco sobre os produtos da Kiko. Continuando. Eu usei este pó. E super condiz com a pele dela. Super deixa ela bonita. E matifica a pele. Tonifica a pele. E deixa a pele ainda bem selada. Mas bem seladinha e bonita. Então, ela... Ela estava a durar. Estava a durar. Que, sei lá. Eu também estava a sentir totalmente feliz por estar a realçar a beleza dela. E ela a ficar totalmente bonita. Continuando. Eu peguei no meu pincel e fui esfumando. Fui tirando a camada de pó que estivesse assim, aos meus olhos, exagerado. Porque eu queria que ela esteja com uma maquiagem simples, quase natural e sem estar marcada, sabem? Assim, bonitinha. Pois, foi isso que eu fiz. Ela é muito fofa. Olha as brincadeiras que ela faz. Sério. Não consigo lidar com isso. Pois, na real, ela é a melhor cliente de todas. Olha isso. Sério. Não consigo. Pois, é... Quando eu comecei a ver o vídeo, foi daí que eu vi que ela estava totalmente satisfeitíssima com o trabalho. Que ainda nem sequer estava terminado, né? Pois, então eu peguei novamente na paleta de sombra da Kiko e fui... E fui colocando o blush. Porque ela precisava levantar e realçar um pouquinho. Um blush bem suave, bem soft, não muito carregado. E com um pouquinho de iluminador para iluminar esse rostão aqui, né? Porque eu vou deixar aqui um pouquinho da satisfação da minha cliente, porque vocês vão amarem. É, português, gira, pá. Não anda a cigarar, pá. Estás a gostar? Eu estou a adorar. É, isso eu estou. Eu gosto. Vês aí. Estou gira, não estou gira. Linda, né? Estás sabe o que? Estás para ver aquelas ligerianas. Você tem o traço delas. É? Teus traços ligerianas. Agora que eu não vou... Ah, qual é a tua... Eu sou ligeriana. Eu é. Eu gosto de ver o filme delas. Vou começar a falar o inglês deles. Vocês viram, né? Ela é toda maravilhosa. Está mesmo, gira? Pois é. É, continuando. Peguei novamente na mesma valeta de sombras. As mesmas... A mesma que eu tenho sempre usado. Usado. E fui iluminando o nariz dela. Para dar aquele levantamento. Aquele ar totalmente lindo. E também, de seguida, comecei a pôr um pouquinho de iluminador aos lados dela. Olha pra isso. A felicidade dela de milhões. Sério, ela estava se sentindo toda feliz. E eu estava toda... Não estava... Estou aqui agora orgulhosa. E muito feliz por ela. Só de saber que ela está feliz. Só de saber que ela amou a maquilha. Se sentiu uma mulher linda. Incrível. Tipo, empoderada na beleza. Eu já me sinto maravilhosamente bem com isso, sabe? Porque eu amo realçar a beleza da mulher. Eu amo ajudar a levantar a autoestima da mulher. Eu amo. E tipo, olha pra isso. Ela está maravilhosa. Nem está a acreditar que é ela mesma. Pois, continuando, eu usei o rímel da Love Lama e Belle. Que também é super, super, super. Eu sempre amo. Vai uma fofoquinhazinha porque nem sabe, né? Em salão, há sempre fofoca. Imagina quando é com uma cliente satisfeita, né? Uma cliente que já acompanha o teu trabalho. Tipo, é maravilhoso. Super maravilhoso. Ela está amada, tá? A Marina nem tinha colocado os cílios. Não, eu estou admirada porque eu tenho sobrancelha. Miúda, está a ser filmada. Eu sei. Eu acho que por isso tudo, quer dizer, a cliente não... Não, acredito que eu contava a ser transformada. Pois é. Desde 2009, que não era pintada. Pois, continuando, fui colocando os cílios para realçar ainda mais os olhos, para deixar os olhos dela ainda mais lindos do que já é. Sim, Viduchas, ela é uma pessoa que não está acostumada a usar cílios, sabe? Uma pessoa que não está acostumada com maquiagem. Por isso que ela estava assim toda satisfeita. E ela nem estava a acreditar com os cílios, se é mesmo o dela. Ela olha o jeito que ela estava a olhar. Nem estava a acreditar. Mas pronto, continuando. Peguei no pincel, passei um pouquinho no lábio castanho, para poder contornar os lábios dela. Vocês sabem, para nós, negra, um lábio bem contornado, de cor castanho, ou então preto. Epa, fica tão lindo. Lindo. Ficamos com uma boca incrível. Linda. E é isso que eu fiz a ela. Eu optei em fazer isso por quê? Porque ela vai para um casamento e ela vai comer. Como vai comer, o batom vai sair. Provavelmente o batom vai sair da boca. Como ela não tem um batom, não tem aquele hábito de usar batons, ou levar batom pela carteira, então eu optei em usar este tipo de batom, assim, contornar apenas o lábio, e usar a parte mais discreta, que é assim no meio, como se fosse um rosado, que não subsai muito, sabem? Que ela pode comer, normalmente pode sair, não se vai até notar muito, que já não tem batom. É mais ou menos isso que eu fiz. Só realcei a parte rosadinha, que ela já tem nos lábios, e a parte, né, lateral do lábio dela, que é meio castanho, que todas nós black temos, né? Black. Com muito orgulho. E é isso. Olha a satisfação dela. Ela nem, ela própria nem estava a acreditar que os lábios dela estavam a ficar mais ou menos curto, e bem, mas bem pintadinho. Para que, né, dá aquele... Eu que estou aqui a narrar, estou tão feliz, mas tão feliz é ser. Eu acho que essa vai ser, ou é a melhor narração. Narração de todas, de todas mesmo. E para finalizarmos esta make incrível, nada mais, né, de usar o nosso spray fixador, para deixar ainda mais bonito, e a parte do pescoço e os ombros. Vocês conseguem ver que a base está nítida, que é da cor da pele dela. Olhem para este resultado. E voilá! Para este resultado. Está incrível, não está? Deixem nos comentários se gostaram ou não. Ou não do resultado final. Porque eu amei, e a cliente também amou. Não se esqueçam de se inscrever no canal, rumo a bater 5K, e compartilhem muito o vídeo. Beijinhos! Adoro, beijas!